Qual é rapaziada, tranquilidade, como é que cês tão né? Hoje vamo dar continuidade aqui então na nossa série né mano Com o Guarani na série B Em busca de dar uma classificação pra série A né E jogar a série A E bom, hoje a gente já vai começar aqui então já evoluindo os nossos jogadores né mano Deixa eu dar uma evoluída aqui no classificador E no carrinho Ai meu amigo tá machucado então não tô treinando aí não Bom rapaziada Eu tava vendo aqui né cara Tava dando mais uma pesquisada a fundo sobre os nossos jogadores né E eu descobri algumas coisas A primeira coisa que eu descobri cara O nosso Daniel Castelho é um lateral relativamente novo Tem 25 anos então Deve tá mais ou menos no auge da carreira né E esse cara aqui ó, Carmelo mano O cara é bom pra caralho mano O cara foi um dos artilheiros no último campeonato boliviano Meteu sei lá quantos gols Meteu gol no Libertadores esse ano de 2021 Ele é um cara ruim não Mas é bom Já vou começar aqui então ajeitar o nosso time pro episódio de hoje mano Reginaldo Reginaldo que é o único que eu não lembro se eu pesquisei dele ou não Eu acho que não pesquisei dele não Nossa eu não achei meu amor Nem vou mexer muito Porque ele tem nem muita coisa que mexer Morata o craque do ataque Esse Matheus Souza aqui também é novinho cara Ele tem 20 anos Mas é bom Então bora então começar o vídeo com o jogo contra o Cruzeiro Esse é um carinha ali boninho Com 79 de overall esse raqueiro Esse é o nosso time né Vocês já conhecem Mesmo que sempre E esse é o dos caras Marcelo Moreno Eu soube se apresentou Então um jogadorzinho maneiro ali Quando eu fui pegar Ou quando eu fui escolher um time Para fazer essa série eu pensei em escolher o Cruzeiro Só que Eu pensei não Vamos pegar o Guarani É um time mais Sei lá velho É pênalti porra Pênalti para nós Eu acho que não foi né velho Vambora Drigo Ele perdeu Caralho Não vamos julgar ele Todo mundo Todo ser humano erra né Ninguém me pertene Porra Matheus Souza Ah pênalti de novo Agora você faz Andrew Que vai ter de novo Que vai ter de novo oportunidade de fazer Agora é para fazer Do Guarani Perdeu o primeiro pênalti Se redimiu no segundo Andrego Camisa 10 do Guarani É o nome dele É claro que esse segundo pênalti Que não ia acontecer Se ele não tivesse errado primeiro Então Significa que foi só estatística errada Deu fazer o gol de qualquer jeito Ei caralho Que sua força Mas porra Eu matei o seu jogador Devolveu a bola Agora Bora Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Que jogueira Si Que jogueira Se速o Ela erra muito passo Que quebra meu time É muito passo errado É muito passo errado Um jogo intercântico Oh Esse é um golpe Que falta do Indy Não foi falta do Rafa Subis Porra Essa é uma grande indignação Caralho Essa é uma Consegência você fez merda duas vezes ai agora nem graças a deus só ele boi caramba meu irmão disse que o pato está batendo na porta calma ai rapaziada vambora então continuação a gente está ganhando 1 a 0 doido vambora a continuidade mano oh isso vai ser um kick cavação do caralho Henrique original do robô ai porra vai tomar no cu e é nossa o o o o o Ele foi absolutamente perfeita, e ele vai ser o seguinte, o time tempo. Passou dentro. O time tempo. Obrigado para o guardaço. Caralho, que bolão, faz, 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 é na trave, bateu na trave, velho, bateu na trave, velho. Lance é gol, caralho, que defesaço do goleiro, quem que é o goleiro, é o Fabio? Puta, goleiro do caralho, velho, que defesaço. Fazer uma substituição, por exemplo, Persson, da Corsa, que sábio. Devia passar esse ganho sem goleiro, que defesaço, velho. Ele acabou de entrar, mano. Oh, é um preto preto, ele está fora. O cara fez só isso aí, mano. O cara acabou de entrar, velho. Rodou. Felizmente. Vou te lembrar. Spreads o play. Deixou um buraco aqui na direita, né? Desgrama. No espaço, mas o time perdida pode atingir o ponto. Ele está lançando no box. Tira o Andrade. Não se espera atacar, não, mano. Ah, velho. o que o meu time faz mano entrega a paçoca no final do jogo porra aos 90 é sacanagem 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 puta que pariu a gente perdeu 1 ponto 2 pontos o grêmio empatou também nossa sorte puta que pariu a gente seguiu o cfc nossa não o jonathan meteu o mundo grande salvou a gente que um giro desgraçado puta que pariu não é desgraçado não o Andrade esta legionando o xbc foi exposto por 2 a partida do elegeron para o bicho depois de ser exposto com o cfc Rodrigo Andrade esta legionando então ele já sai para entrar o tonne aqui entra o bidem no lugar do castelão cadu pedra a corp sópem válvia O time do time ele jogou relativamente nada, um desastre no time, e bom esse é o time titular então pro próximo jogo, jogo contra o Londrina né, fora de casa, então que vamos, sem enrolar esse é o time do Londrina, esse é o time titular, esse é o nosso, e vamos em busca, é a primeira nossa, olá, hoje no nosso assistente zil ou não, eазão joins lutar do espera, essa é o time o time que eu quero quebra bom bom agora eu tenho que ir e aí agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí o 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 A5 Pá, pra fora mano, esse foi o primeiro chute nosso no jogo, a partida inteira velho Puta que pariu, mano Vamos fazer a substituição? Trocar o... Trocar o copo ali Infelizmente eu vou ter que botar um cara cansado pra jogar aqui Porque o Person não tá jogando nada O time relativamente não está jogando nada. 80 minutos. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Muito bom. A A7 é agora, mano. Caralho, velho, de novo. O A7 está meio difícil. E o Londrina é desgraçado, velho. Ah, rapaz, eu estou pensando que você fez isso comigo, claro, logo assim, mano. Porra, a bola está que volta nesse cara, velho. Perdi, puta que pariu, mano. Estou pensando de novo, mano. Nada a ver esse final aí, velho. O Grêmio ganhou e nós se fodeu agora. Que pariu, velho. O Grêmio ganhou do Nautic com 1x0. Estou vendo como colocação desse time ridículo aí que nós jogou, velho, né, André? 16º, nós se fodeu, velho. É tudo desgraçado, velho. O time do mês, André, o Pedro Acosta e o Morato. O Pedro Acosta foi expulso, ele é reserva, eu não estou entendendo nada, velho. Andrade, porra. O jogo nosso contra o Ceará, né, velho. O do Grêmio contra o Tênis, velho. O do Grêmio contra o Bahia, né. Estou tentando focar para o Bahia, o Bahia vai dar uma força, não é? O que está jogando treino aqui no nosso jogador? Oiro? Ora, de handle aqui. Ah, eu vou jogar mais bola, mano. Estou falando aqui. Mas, não esquece, depois, eu vou me envergonhar. Mas, vai o puto. Vambora então, jogo de entrada contra o PSA, mexendo o time, é claro, pega o Demarque do El, Cardelo de volta, graças a Deus, Daniel Ocas-Semãs, Ronaldo Alves vai jogar o jogo, aqui vamos lá, em busca dos três pontos, Percebriu, porco, isso é fácil faça, tablaca, o jogo vai chegar o dia, a Silva vai chegar o dia inteiro, o timeval está indo até agora, o PSA, está indo até agora, o primeiro time vai chegar o reino inteiro , tudo desgraçado, o timeval vai chegar aymães, o jogo está indo até agora, dê as melhores prontas de jogo, o jogador está indo até agora, o jogo está indo até Meu time já não sabe se posicionar, atirando isso joga perfeitamente, perfeitamente mal. Não entendi nada cara, na hora que eu pesquisei o nome dele no Google, eu não sei pesquisar. Na hora que eu pesquisei, eu vi que o cara fez, sei lá, contra o gol, contra o anato boliviano aí todo. Como é que gol assim? O cara veio pro time de Série B, velho? O que foi perto? Série B, porra, velho? Vocês podem ver, mano, eu não sei que passado o que fez dos caras, velho, acho que eles vão ter que mudar esse esquema nosso. O jogo não tá dando certo não, mas... O time tá custando até criar jogado. Bora, vamos pro Camilo. Bora, bora. É gol, porra. Gol, Matsuel, caralho. Pra desafogar o time, mano, eu já ia começar a mexer no time, mano, eu ia começar a colocar um montão de estratégia. Matheus Souza meteu o passe lá dentro pro Maxwell que chegou surpreendendo todo mundo. E é 1 a 0, aleluia. Tamo na frente. Tá difícil, velho. Tá difícil, tá difícil. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano, só quero saber o quanto tá o Grêmio, né? Lá, agora o que o Grêmio tá perdendo pra porra do CRB e o Londrina tá perdendo pro Dilanova. E, né, perdeu o ponto pra essas desgraças, né? Tá tomando cú, mano. Tchau, o Grêmio, velho. Tá chegando, mano. O Vasco tá perdendo de novo. Ah, não, não tô tomando cú, porra. Não tô perdendo esse cara, né? O Grêmio tá empatando com o Bahia, tá na nossa sorte, né? Teporariamente, né? Tem mais que o time em cima. Teporariamente pra não tá perdendo. Bom, ótimo tcholho. Teporância! É com o Dr. Leibio. Teporância. 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 A gente tá vivendo o auge dele na nossa equipe, né, amigo? Nossa, o Natsuiu tá muito de braço. Seja uma substituição, tirar o Morato, tá bem alcançado. Ele tá até jogando, já tá até interferindo no rendimento dele, né? Vou colocar o cara aqui em índio. Vamos embora. O KMT me ergou, mano. Essa situação nossa com o saldo em Minha Mata pro Grêmio é bem complicante. O Grêmio também, filha da puta, né? Olha o Bruno Sávio, que bolão. Só fazer, só fazer, só fazer. Ah, pra fora, velho. Porra. Olha, mano. Ele deu uma chance de... Ficar essa porra desse placar, velho. Carmelo. Souza. Carmelo. Vem, velho. Que bolão lá embaixo do pérsula. O pérsula caiu sozinho, velho. Tão de sacanagem, velho. Que jogador, velho. Tirola, velho. Bidu. Ah, caralho, mano. Pô, mano. Tá chato esses caras, velho. Pega. Mano, se eu tomando gols no vento, eu paro esse vídeo agora, velho. E ele está em posição. Não, eu paro de gravar agora, que bolão. Se o Kadima é fraco, eu tocava lá do outro lado, era caça. E eu caí. Pô. Puta que pariu, terminou. Vencemos, mano. Puta que pariu, que jogo disputado. A gente assumiu a liderança porque o Grêmio perdeu. Bahia, eu te amo, cara. Eu amo vocês. Isso é coladinho, nós também, né? Tá com 30 pontos. Caralho, eu amo vocês, Bahia. Uh. 22 pontos. Finalmente assumimos a liderança do campeonato. Primeira vez na ponta da cabela. Mano, acho que esse jogo aí foi qual? Segundo? Terceiro? Terceiro, né? Bom, vambora então para mais um jogo contra o Villanova. Puta que pariu. O time de... Que está ali atrás ali no G4. Só fazer um treino aqui na minha equipe. O meu castelão tem muito evoluindo ainda, né? Um grande jogador. Doardo persa, filha da puta. Tem que evoluir, mano. Que o porra... Esse cara tem que me dar uma força. E vamos mexer aqui no time, mano. Bateu o sujo muito bem, né? Ele vai sair no time. Vai dar uma descansada. O Ronaldo Alves jogou bem, né? Vai dar uma descansada. É um absurdo. Mano, o Tony vai voltar aqui para o banco, né? Certamente ele vai jogar no... Não, ele vai jogar no Cabildo Alves terça, né? Ele tem... Ele é bem ruim, né? Se você quiser sair de overall, a gente tem um jogador com overall mais alto. Então a gente pode deixar aí no banco um cara de vinho nesse joguinho. Villanova e Guarani. Jogo normal da Série B. Vamo que vamo. 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 Começa o jogo. Vamo que vamo. Marcos serão mais rápido. Vamo que vamo. Marcos serão mais rápido. Vamo que vamo. Vamo. Intorcismo. Não, foi decidido sem essa assistência. No outro jogo ele não arrumou nada. E no primeiro o Andreuco que fez o gol, pênalti ainda não. Mandou o primeiro lá atrás. É com o striker. Eu tenho que jogar mais com o Andreu não. Ele corre muito. Ele corre muito. Ele tem muito... Ele corre demais. Eu tenho que jogar mais ilha. Esse cara aqui também, o Carmel. Ele é desgraçado. Olha o tanto fácil que ele é. Caralho, velho. É gol, porra. Só foi falar que ele não tava metendo gol, né? Esse cara é rastudo pra caralho. Gol do Morato, porra. 1 a 0 sofrido. O Morato roubou a bola do zagueiro que pipocou na frente dele. Puta sorte, né? Roubou a bola e me mandou lá dentro. Lá do outro lado. Bateu o cruzado e o goleiro não entendeu nada. O que é? O que é? O líder do campeonato. Vou garantir essa situação. Morato, o bolão lá embaixo no terço. Morato de dúvida. Lá vem Morato, Morato, Morato. Que golaço do Morato. Do Guarani. Eduardo Persson, muito criticado. Deu assistência pro Morato frio e calculista. Calculista e frio, baby. Calculista e frio, ok? Oh, na cara. Que marmota é essa de luva e blusa curta, meu irmão? Tirou a onda na cara do goleiro. Que golaço. 2 a 0 no primeiro tempo. 2 gols de Álvaro Morato. Na verdade, nem sei se o nome dele é Álvaro Morato. Falei Álvaro por causa do Morato. Sebastião. O Gustavo joga pra caralho. Marlon. Marlon duas vezes. Joga lá na frente. Que bolão pro Rafael Costa. Um bom tempo. Um bom terreno. Que o oficial vai indicado em 1 minuto. Não está sem nem, Baxte, We are. Cômbria. Um brilho. mas o school football tem um grande golfe, não está aí né, arriscando de novo, de longe agora Ninguém está entendendo nada Só está vendo o time chegando Defender then, back on the ball Eu sei que tento fazer uma gelada ensaiada, mas não dá certo Tão ruim que o time é mesmo Está com o defender now 3 kick now Eu tenho medo desse time na Série A Acho que dá para a gente segurar a onda, deixa nós segurar Não Não sei, nosso time não era nem para estar como líder da Série B Não era como futebol jogado meu, nossa Que coisa feia O cara foi lá e deu um amarelo, não foi tomando o juiz É só aqui mesmo, juiz Está atraso Faz, ah caralho Eita, que pariu meu Isso é ótima determinação Vamos ver ele Capitão no gol Estava Alisson Sebaixão Alisson Vamos ver ele Boa Desgraçado Porra André Sebaixão Ele está querendo fazer um gol para o Sub Eu já vi Eu já vi Já tentou fazer um gol a 5 vezes Já só nesse tipo de rod Vambora Boa Na frente Rafael Costa bateu É 3 a 0 Já era a caixa nesse termino Vá Mais um gol do Guarani Mais um gol do Guarani 3 a 0 para selar o caixão Para terminar de vez com o morto e enterrar de vez 4 a 0 3 a 0 quer dizer na Vila Nova fora de casa Quarto colocado Quartidaço do time Bom, vamos fazer a substituição Vou colocar aqui o Bruno Saros Angel E o Reis Não vou deixar o Família Vai se comendo Mas um gol do Guarani A BAIXA A BAIXA É cão Bateu Defendor Goaneiro E o Danilo Baixão Bateu Defendor Goaneiro Índia se não me engano, então venceu o Guilherme, ou o Minas Gerais, não sei o que. Tá bom, tive uma grande vitória, vitória mais, 3 a 0, líder do campeonato, o Grêmio continua na nossa cola, venceu o jogo dele lá por 3 a 0 também, e a diferença de saldo não diminui nada mesmo. O Guilherme continua, fica para trás, fica 7 pontos na guarda do Ligue. Bom, deixa eu ver uma coisinha aqui, deixa eu ver, o Morato é artilheiro do nosso time na temporada, 9 gols, e é o vice artilheiro da série B junto com o Diego Souza, 9 gols. É bom rapaziada, é esse então né, próximo episódio estamos de volta. Próximo episódio então a gente deve fazer uns 4, 5 jogos. E é isso então né rapaziada, valeu, falou e fui!